Olá, eu sou José Dirceu Ribeiro, sou professor titular de pediatria da Unicamp e sou vice-presidente do Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Fibrosa Cística, do qual eu vou falar um pouquinho a partir de agora. Nós tivemos aqui em Campinas esse Congresso Brasileiro de Fibrosa Cística, realizado do dia 1 ao dia 4 de maio deste ano, e aqui nós temos o programa final desse Congresso, onde nós tivemos a participação de quase 700 inscritos, mais 130 professores nacionais e 10 professores internacionais convidados, e aqui nós temos o programa final. Esse Congresso nós tivemos professores dos Estados Unidos, da Dinamarca, da Alemanha, da Bélgica, do Reino Unido, vários professores homenageados, professores que se dedicam à causa de estudos e pesquisa em doenças raras. Nós tivemos uma programação extensa, esse Congresso foi realizado em quatro auditórios, num centro de convenções do Parque D. Pedro, e cada dia nós tínhamos a inserção de todos esses 120 professores do Brasil inteiro, que muito nos honraram, e juntamente com os professores estrangeiros. Esse Congresso foi dividido, então, em várias sessões, seis cursos pré-congressos, duas sessões plenárias, 32 mesas redondas, dois simpósios satélites, oito sessões de workshops, oito sessões de temas livres, onde foram apresentados trabalhos científicos, 16 sessões de pôsteres, um painel de discussão com oito palestrantes internacionais, um painel de discussão sobre doenças raras e uma sessão de premiação de temas livres. É importante dizer que esse Congresso teve o patrocínio de empresas públicas e organizações públicas e privadas, destacando o grande papel do nosso CNPq e da nossa FAPESP aqui no Estado de São Paulo, que muito contribuíram, e várias outras empresas e organizações, como o Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrosis Cística, o qual foi o mentor à realização, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Nós tivemos participantes que envolveram, dentro do conceito de multidisciplinaridade, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, nutrólogos, enfermeiros, assistentes sociais, endocrinologistas, pneumologistas, pediatras, biólogos. Educadores físicos, alunos dos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, alunos de faculdade de medicina, num total com os participantes que nos ajudaram, de quase mil pessoas. Vários temas foram abordados, mas principalmente visando o diagnóstico, o manejo e a colaboração entre os membros das equipes multidisciplinares. Nós tivemos numerosas aulas dos professores estrangeiros, discussões, reuniões de equipes multidisciplinares, envolvendo profissionais de todas as áreas e de praticamente todos os estados do Brasil. Eu convido a participar e a visitar o site do Congresso para informações mais precisas, que é www.fibrosecística2019.com.br. Um dos aspectos mais importantes e significativos na relação de assistência, pesquisa e ensino sobre doenças raras no Brasil ou sobre fibrose cística foi a publicação dos 250 trabalhos que nós recebemos de pesquisa no Brasil todo e do exterior. Nós tivemos trabalhos vindos da Itália, vindos dos Estados Unidos, que muito nos honraram e esses trabalhos foram publicados no Jornal Brasileiro de Pneumologia como um suplemento do 7º Congresso Brasileiro de Fibrose Cística. Esse é o 7º Congresso. Isso para nós foi um orgulho muito grande e aqui o que nós vemos dentro desse jornal consta o apoio do CNPq, o apoio da FAPESP e de outras firmas que nos ajudaram. Esses trabalhos foram apresentados em sessões de temas livres, orais, em sessão de pôster comentados e supervisionados por professores do Brasil todo que participavam das discussões no horário dentro da grade horária. Isso foi muito significativo para nós. Então, esses trabalhos científicos estão publicados nesses anais. e com uma possibilidade grande dos alunos de pós-graduação apresentarem as suas teses de mestrado e de doutorado. E 9 dos 250 trabalhos foram premiados numa classificação de bronze, prata e ouro com prêmios. Isso foi muito interessante para nós. Outro aspecto importante foi a divulgação científica que foi feita também com materiais, como, por exemplo, a divulgação do manual de diabetes relacionado à fibrosis cística, que foi feito aqui na Unicamp, do nosso Centro de Referência em Fibrosis Cística, que é um manual destinado aos pais e aos pacientes com fibrosis cística. Foi distribuído gratuitamente durante o evento para todos os participantes. Isso estava na pasta. Isso aqui foi feito pelo Centro de Referência de Estudos em Fibrosis Cística do Hospital de Clínicas da Unicamp e também oferecido a todos e está distribuído também online para todo o Brasil. Outro aspecto importante de distribuição, em todas as pastas constava as diretrizes brasileiras, recomendações brasileiras de fisioterapia na fibrosis cística, um guia de boas práticas clínicas. É praticamente um livro patrocinado pela Associação Brasileira de Fibrosis Cística, da qual teve a organização da Maria Ângela Ribeiro aqui da Unicamp e tem um livro praticamente de 200 páginas de distribuição gratuita a todos os participantes. Tivemos também o lançamento desse livro sobre triagem neonatal de doenças raras, patrocinado aqui pela Unicamp, doutor Antônio Fernando Ribeiro e outros colaboradores, cerca de 30 colaboradores, o lançamento desse livro. E finalizando, nós tivemos a participação de projetos de pesquisas com professores internacionais e o que muito nos honra com o professor Johan Mainz, da Alemanha, estudando aspectos inflamatórios das áreas superiores, o professor Nils Reub, da Dinamarca, com microbiologia das secreções, e Alessandra Kirchner, dos Estados Unidos, com depressão e ansiedade na fibrosis cística. Toda essa inserção internacional e a inserção brasileira dessas equipes nos motiva e nos orgulha a entender que nós termos equipes multidisciplinares e interdisciplinares no manejo de doenças crônicas é muito importante. E eu termino convidando a todos para o nosso próximo congresso, que será realizado em Brasília em 2020, e eu espero contar com a presença de todos que me escutam. Muito obrigado!